bom pessoal vamos voltar aqui mais uma olhinha deixa eu fechar esse cara aqui voltar pra cá né vamos a gente tem a action tag action né vamos trabalhar um pouquinho um entender um pouquinho falar um pouquinho sobre a action ok então vou criar aqui uma action que vai se chamar a validez a gente vai trabalhar com ela mais pra frente tá mas é eu vou estar explicando algumas coisas aqui é eu criei uma interface também tá deixa eu ver interface tá então vou colocar aqui é uma interface vou colocar que vale deixa o interfaz o interfaz vale deixou a melhor interface pessoal eu tinha eu fiz o curso até agora a gente não falou sobre sobre os tipos de retorno então essa aula basicamente vai ser sobre tipos de retorno tá então deixa eu deixou fazer eu vou basicamente estender a action suporte é um suporte e aí a gente vai falar já já deixa só fazer o código que tinha implementar o mesmo a action a não posso te ouvir o suporte que é jovem deixa eu ver deixa eu dar uma olhadinha aqui é eu não posso entender né porque eu sou interface né lógico isso mas tudo bem tá vou deixar essa action aí é e vou falar um pouquinho aqui pessoal eu vou criar essa essa interface basicamente só pra falar sobre os tipos de retorno tá então a gente vai vai é brevemente a gente tá falando um pouco aqui sobre o tipo de retorno até agora a gente todo quase todos os métodos que a gente utilizou foi aquele o nome né e o e o susto né então vamos vamos criar aqui deixa eu ver eu não posso não posso simplesmente criar a mesma interface lá da da action tá então só vou fazer como exemplo aqui tá então eu vou criar aqui do tipo public static final ok só só pra exemplificar tá pessoal aqui a gente não vai é deixa eu tirar isso aqui a gente não vai acabar não vamos se aprofundar nem 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 é procurar resultado em relação esse e se essas essas variáveis que a gente vai criar que esses métodos então é deixa eu colocar aqui nome nome igual a nome tá eu vou apresentar pra vocês os tipos de retorno que a gente pode ter então deixa eu colar aqui por ver quantas vezes eu preciso seis vezes eu vou mostrar apresentar pra vocês é e falar um pouco sobre esses tipos de retorno então tem um nome é tem o o sou se não é que a gente já utilizou bastante eu tenho o erro tem o que mais que eu posso colocar o input input tá e aí eu vou tá fazendo uma uma descrição breve tá importante a gente falar pra quem serve cada um tá o login tá deixa eu ver que mais é basicamente vou deixar só os cinco tá são cinco eu acredito ser assim os cinco principais tá então a pessoal até agora a gente trabalhou né bastante utilizando bastante o susto né então quer dizer quase sempre a gente tinha uma action e essa action ela tinha que executar ou executar uma tarefa ou simplesmente apenas trabalhar como link né é deixa eu colocar aqui só arrumar então colocar o SUS né o erro erro então em algumas vezes né a gente acabou assim é utilizando algum deles o exemplo está aqui diretamente na action tv deixa eu abrir aqui a action o action não estranho né aqui ó logo de cara que eu já tenho os forças tem um erro né é e porque o input né então se a gente a gente tem que né entender também um porquê não é porque o input basicamente porque pessoal é o input é toda vez que eu tenho que fazer toda vez que a minha action ela tem que retornar um valor entendeu lógico o onde tem aqui um exemplo é no caso do upload né eu vou usar como exemplo aqui no caso do upload né sem a cláusula do sem esse retorno do tipo input né quer ver deixa eu ver tá por aqui o upload tá mais pra trás e essa a cláusula do input né eu não conseguiria é é executar ou terminar todo o processo tá encerrar todo o processo então assim não necessariamente ele teria que colocar um exemplo sucesso tá se encerrar porque na action ela não ó a gente olhar aqui eu quero eu quero que você entenda perfeitamente o seguinte que vê deixa eu abrir também a action do upload tá então vamos lá e aqui aqui tudo bem o retorno né é um tipo de retorno também né mas esse método aqui ó que a gente acabou trocando aqui no próprio por upload né é basicamente ele vai ter um retorno do tipo input tá então assim pra finalizar todo esse processo aqui do 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 file da criação do arquivo né pra 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 ele poder gerar esse arquivo ele tem que fazer um input né então por isso que de qualquer forma aqui a gente precisava do input tá porque é existe um processo na página ele é um processo que ele tem que estar colocando um determinado valor em algum lugar tá então pra isso a gente utiliza o input tá no caso aqui do 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 retorno do do retorno do tem alguns retornos aqui que traz campos né um exemplo text field ele traz sem a necessidade do input mas quando a gente basicamente são tipos são tipos de exercícios que a gente fez assim que em algum em algum momento eles são distintos né um exemplo lá no começo né deixa eu voltar aqui que a gente já tem um monte o registro ele precisava do input tá o que o que seria esse input seria as propriedades né aqui ó esse input que ele representa esse input se você lembrar lá do do começo do exercício ele representa essas propriedades aqui ó que eu acabei colocando em conversion properties né eu só mudei aqui mas na verdade pra pra gente tá utilizando ele novamente tem que tirar esse conversion então pessoal aqui ó são esses caras aqui tá a saída né ele busca esses arquivos aqui num arquivo tipo próprios e ele tem que trazer de volta e aonde a gente a onde a gente informou que ele vai trazer esses caras basicamente na registro tá então assim o estranhos ele tem uma certa lógica né uma uma digamos assim uma parte lógica e por um acaso essas essas esse método aqui que a gente executa né a gente chama ele de lógica de negócio da lógica de negócio do instrumento basicamente é isso aqui tá então seria essa parte que o execute né aqui eu posso colocar a string execute seu seu colocar execute geralmente eu vou estar trabalhando com com dados com um tipo de dados e parâmetros normais o assim sem ser do tipo arquivo exemplo um tipo mais específico tá mas como é um piloto né então estranho ele tem também é da parte lógica dele do conhecimento dele que se for um tipo um método do tipo upload ele tem que colocar o arquivo em algum local né para finalizar a execução do código e aí ele precisa do método do tipo do input certo então deixa eu ver o login a gente vai estar vendo um pouquinho mais na frente tá então você vai entender como é que funciona o login que é é basicamente a partir de validation tá então por isso que eu criei até o validation action e o validation a interface de validation tá então quero que fique claro assim esses tipos né esses tipos de retorno que a gente tem tá então mais uma vez aqui voltando em qualquer action que eu vou que eu vou abrir aqui ó de preferência que não tem tanta coisa implementada só pra você entender isso aqui tá a gente basicamente quando a gente for encerrar o curso a gente vai ter que colocar aqui é é ok não obrigatório tá mais lógica tá camada a a lógica do negócio tá então mais ou menos isso aqui tá seria interessante a gente padronizar né pessoal então colocar um comentário né pra pra gente quando voltar aqui entender né basicamente isso né e do framework assim do do struts né basicamente a gente a gente trabalhou né só com exceção só o exercício de banco de dados a gente ainda não fez não implementou a gente já trabalhou basicamente com com quase tudo deixa eu ver o que eu salvei ali nem sei o que eu salvei não salvei o comentário mas tudo bem tá então é isso que eu queria tá passando pra vocês pelo menos pra encerrar é os tipos de resultado pra vocês passarem daqui pra frente a entender os tipos né mais básicos assim de resultado que a gente tem resultado da onde é geralmente do método do método lógico do struts tá então assim eu posso retornar um login o input um erro o sucesso né ou então simplesmente nome pra ele trazer o meu meu componente certo e independente dos campos que estejam preenchido lá dentro aqui é com certeza sempre vai vai chamar então de qualquer forma lá no struts quando tiver acertado esse valor ele vai estar sempre trazendo tá no caso de erro a gente costuma a gente vê um jeito básico de instanciar o erro na página mesmo certo e o tipo input pra você entender que são alguns tipos mais específicos tá no caso do upload né e no caso do do próprio tá né que inclusive o próprio né como eu havia dito já não sei se eu disse quando estava aberto o struts mas o próprio ele basicamente ele tem que retornar pra quem pra quem se for no tipo input que a gente tinha uma regrinha lá dentro também no registrar e chão quer ver e essa é então assim a medida que eu vou falando aqui também na pode assim eu posso estar num eu posso até não não consegui me expressar bem mas a medida que eu vou falando a gente vai né cair na ficha de como que é coisa então tem um validez e validez ele pega ele adiciona isso aqui que o struts conhece esse cara aqui tá é o é de fio de erro ok ele vai basicamente buscar lá do dos próprios certo então ele faz uma conciliação com um username né isso da nossa jsp e retweb e username.requered aí ele vai buscar basicamente no global então assim tendo a cláusula lá no struts no xml é tá tudo basicamente interligado ele vai entender que é lá no global que ele tem que pegar aliás no global não se tiver aqui a action o próprio é essa parte que eu também queria explicar melhor pessoal então vou começar de novo na verdade o global é outra coisa o global ele pega toda vez que eu tiver um próprio setado entendeu ele vai buscar também no nesse cara aqui no global próprio agora esse caso aqui já é um caso mais específico tá é o caso que a gente ainda não fez uma aula específica só de internacionalização eu vou acabar apresentando até mais componentes da internacionalização e votar a suprimir na aula então assim não vai ter aula de internacionalização tá por incrível que parece não é que deveria ter uma aula só só para falar disso talvez tenha né se eu decidir aqui até o final é juntar todos os componentes e fazer essa aula mas aqui o que a gente entende aqui que se tiver junto aqui é o seu próprio estiver junto aqui tá eu posso tá eu posso tá colocando esses componentes aqui dessa forma que foi colocado aqui e ele vai identificar porque ele encontra o próprio aqui com basicamente com o mesmo nome então isso também faz parte do conjunto de de inteligência e do do estranho se ele identifica a registração próprio né e ele acaba colocando setando os valores aqui tá o que mais que eu precisava falar bom então em relação aos próprios seria isso tá a gente tava falando sobre o input tá então é por isso que que eu citei lá no xml no eu acabei sentando aqui no registro eu citei aonde e onde é para o input o input são os arquivos que ele pega externo são basicamente um input stream né arquivos externo então toda vez que tem essa esse tipo de tratamento né o retorno já um tipo mais específico tá então vamos dizer assim tá no caso do upload né eu também deixei explícito quer ver vão procurar aqui tem uma parte que está explícita aqui aquilo é um upload tá então vou procurar aqui o upload result upload tá então aqui ó não aqui na aqui já é outro caso já outra coisa que não tem nada a ver mas era tipo um exemplo um upload né e aqui no input dele também um upload certo então basicamente isso tá então pessoal essa aula que foi só pra falar básico da não sei se eu consegui explicar meio por cima talvez a explicação não tenha no terceiro por cento mas é interessante que vocês estudem né que a gente procura e saber se quiser se aprofundar mais nisso aqui tá se não ficou pelo menos pra você saber os tipos de retorno que a gente tem né ou pelo menos conhecer assim por cima né olhando por cima tá então basicamente isso tá então essa aula foi basicamente dois tipos de retorno tá então eu expliquei tentei explicar minha maneira tá num isso esse tipo de explicação eu acabei aqui não encontrando o material que eu separei para fazer o curso tá mas é resumidamente né não é assim não é uma coisa né bem bem mais aprofundada então por isso até por isso eu indico você que estude isso né um pouquinho mais tá então aqui nesse nesse nessa série de vídeo aulas nesse curso eu tô procurando colocar todo o conteúdo relacionado de strut está e é eu falei vale deixam depois eu falei tipos de retorno né mas basicamente a gente vai ver mais alguma coisa sobre vale deixam também até mesmo porque aqui é deixa eu falar também já passar mais informação aqui pra você aqui acontece seguinte pessoal aqui a gente colocou parâmetros né ea gente não fez uma aula trabalhando com parâmetros aqui né a simplesmente fez essa aula que tal do download aqui tá feita legal mas assim será que serve só pra isso só pra download não tem outros tipos também a gente pode pegar um parâmetro e sentar um parâmetro estático no exemplo né ou então posso utilizar um parâmetro aqui pra pra enviar junto com eles aqui também action então de fazer o e fiel se se receber o parâmetro acontece isso se não recebe aquilo né ou então sentar esse parâmetro dentro da action vazio indica ele aqui também mas se ele vinha nulo né acontece uma coisa se num exemplo se vier carregado com um determinado valor acontece outro então basicamente isso né né a gente já que um ano que já que a gente não teve um aula onde a gente passava o parâmetro de uma página outra né basicamente a gente filtrava a gente fazer um filtro na passando pela action é passando por toda a camada lógica e fazendo retorno aqui através dos grandes né é caso ocorresse alguma coisa então por isso ficou assim é assim apesar de a gente tá já num nível mais avançado assim chegando bem né quase não quase encerrando o curso assim vai demorar algumas aulas mas estão quase chegando lá então é faltava falar sobre isso porque é assim você tinha dúvida até agora né acho que algumas dúvidas já caíram aí por terra em relação a essa explicação que eu dei do tipo de retorno né então pessoal é isso tá eu queria falar esse por essa aula foi mais explica de explicação né que não não pode não podia não podia deixar de de falar é se eu quero fazer um curso mais completo preciso falar desses desses componentes tá e aguardo você então na próxima aula tal foi só uma aula mesmo de é mais para explicar esses esses caras aí e aí